Promovemos a comparação entre investimentos, buscando apresentar a solução mais adequada a seu perfil. Imagine você fazendo aplicações em renda fixa com mais segurança e mais rentabilidade do que está acostumado. Quer investir em renda variável? Participe de nossa sala do Direto do Pregão. A comunidade de traders está lá. Se também está em busca de conhecimento, veja algumas de nossas palestras gratuitas e impulsione suas descobertas. Nós acreditamos que você deseja realizar seus sonhos mais rapidamente. Nossa missão é proporcionar conhecimento, encurtando o tempo para alcançá-los. Legenda Adriana Zanotto